Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar como usar conteúdo educacional para atrair clientes para o seu negócio. Hoje nós vamos falar também como usar podcasts, vídeos, blogs e todas as ferramentas do marketing digital e todas as ferramentas das redes sociais para criar clientes e fãs. E para falar sobre esse assunto nós temos aqui um especialista na área, Diogo Andreata Junqueira, vice-presidente de vendas e marketing da AC Softwares. Diogo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast e muito obrigado por este nosso convite. Muitíssimo obrigado a vocês por terem me convidado para falar de um tema tão gostoso e tão importante nos dias atuais, onde o consumo de conteúdo, principalmente conteúdo educacional, está cada vez mais em alta. O pessoal tem buscado maneiras de atingir os seus clientes, até porque as vendas tradicionais não são mais possíveis muitas vezes. Obrigado a todos pelo convite, espero poder compartilhar e atender as expectativas. Olha, só pelo estúdio aí, só pelo cuidado, tendo uma produção de qualidade você com certeza já vai atender as expectativas. E como sempre, pessoal, nós temos aqui duas pessoas especiais. Hoje, Bá Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton, tudo bom? Estou aqui super empolgada também, só de ver o estúdio aqui do Diogo, meu companheiro aqui de radialismo, de podcasts. Estou feliz da vida que a gente vai falar de conteúdo, conteúdo em áudio, que é a minha paixão. E, lógico, que temos aqui também ele, diretamente no mundo da Oz, Fábio Oliveira. Oi, Fábio, tudo bem por aí? Como é que você está? Eu estou bem, Bá. Obrigado pela sua apresentação calorosa, ligando aqui minha nave em Oz. Também mandar um abraço para o Cleiton, ele também é muito especial. E mandar um abraço aqui para o Diogo, né? O Diogo está recebendo a gente aí, abriu a casa dele, o estúdio dele, para fazer essa entrevista aqui com a gente hoje. E a gente vai falar de um tema super bacana. Eu descobri o Diogo, estava nas minhas andanças aí, procurando novos podcasts, novas inspirações, e dei de cara com o Diogo, que é o VP de vendas de marketing de uma empresa de tecnologia fazendo podcast. Fiquei curioso. E aí, justamente, vamos chamar ele para conversar com a gente? Ele está aqui com a gente hoje. E, Diogo, já vou emendar aqui a primeira pergunta para entender como que você usa o conteúdo educacional. Você tem o intuito de vender o produto, né? Ou até mesmo reter os clientes que você tem na sua empresa de tecnologia. Mas como que você faz isso? Como que você transforma, por meio do conteúdo, clientes, prospects, e como que eles viram os seus fãs? A gente tem visto aí um grande engajamento no podcast de vocês. Claro. Então, a gente sempre buscou, desde os primórdios da empresa, o conceito de marketing de conteúdo. Primeiramente, a gente começou com blog, já tem muitos anos, e sempre gerou bastante resultado. A área da tecnologia é uma área, vamos dizer, bem complicada, e que sai novidades todos os dias. Então, quem é profissional de TI, o cara que trabalha com tecnologia, tem que estar sempre usando o nosso melhor amigo, o Google. A gente tem que pesquisar, a gente tem que ir atrás, porque o que a gente viu ali nos nossos cursos, ou lá na faculdade, ou mesmo na certificação ontem, hoje pode ser totalmente defasado. Então, a partir daí, os profissionais de tecnologia, os bons profissionais de tecnologia, sempre pesquisam muito. Pensando nisso, a gente começou a criar conteúdo para tentar justamente educar, levar informação de novas tecnologias, de novas técnicas, para esses profissionais. E aí, a gente veio criando blogs, criando vídeos, a gente faz vídeos semanais, da dica da semana, ou mesmo vídeos de treinamentos bem deep de algumas soluções que a gente trabalha. Muitas vezes, nem com o intuito de vender a solução, mas de educar o mercado. Mas a partir daí, o profissional que está lá e está vendo aquele conteúdo, ele acaba, pô, vou testar essa solução aqui também. E às vezes, ele não está nem em nenhuma empresa, ou está estudando naquele momento, mas na hora que ele vai precisar da solução, ele sempre lembra da gente. E a partir daí também que surgiu o Podcafé da TI, que é um novo formato que a gente adotou no ano passado, já estamos aí com 51, 52 episódios no ar. E está sensacional. A gente tenta levar de formato de áudio, um bate-papo descontraído, divertido, para atrair novos públicos e fidelizar os que a gente já tem. Então, a gente entende que é o melhor formato e o formato mais barato, eu até diria assim, que hoje o custo por clique, qualquer coisa que você for anunciar em Google, Facebook, Instagram, é muito caro. Então, a gente tem que buscar alternativas e a gente entende essa ser a melhor maneira de fidelizar e atrair novos clientes. E uma outra maneira muito efetiva de atrair e fidelizar clientes é por meio de conteúdos leves, didáticos, mas que tem, assim, como que eu posso dizer, uma clareza, uma objetividade, né, de realmente esmiuçar uma coisa tão complexa como o LGPD e transformar num assunto simples, como um bate-papo de café. Você já trouxe aqui para a gente de onde surgiu a ideia do podcast, que foi no ano passado, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais especificamente desse produto foi durante a pandemia que começou, você falou que é um produto que realmente vale o investimento porque ele é de baixo custo, queria entender com você de onde surgiu essa ideia, o porquê do podcast, vocês já faziam outras coisas, como você disse, mas o que que encantou? Não foi só esse microfone bonito aí que você está usando, chiquérrimo, o que que encantou vocês pelo áudio? Não, com certeza não, foi, assim, na verdade foi pré-pandemia em 2019, a gente, nós somos três lá que fazem, três na empresa que fazem o podcast, eu, o Mr. Anderson e o Gomes, em 2019, meados de 2019, eles vieram com a ideia, ó, a gente podia fazer um podcast, falei, cara, fazer um podcast é tão complicado, a gente não é da área, não é a nossa praia, sempre assim, fazendo aquele brimstorm, tentando entender, falei, não, cara, acho que vai ser divertido, vamos fazer um piloto, e a gente levantou algumas ideias, aí surgiu a ideia, não, vamos patrocinar um podcast que já existe, aí o pessoal, não, mano, vai ter a nossa cara, é tudo muito monota, é tudo muito, é, a risca ali do manual, a gente quer fazer algo diferente, falei, não, a gente vamos tentar, então, pro ano que vem, né, que é a questão de planejamento, ali, início de 2020, que seria, foi quando a gente começou, vamos tentar fazer um piloto ali de sete episódios, e se der certo, a gente continua, aí a gente foi desenhando, testando, fizemos cursos, aperfeiçoamos ali, a questão da gravação, de como fazer, edição, se a gente ia fazer em casa ou não, até que a gente, buscar a melhor fórmula, né, e 2020 a gente foi gravar, os dois primeiros episódios, foi até assim, eu chamo, o episódio de 2002, os pilotos mesmo, foi completamente diferente, do que acontece hoje, a gente aprendeu muito ali, entendeu que precisava, de um outro editor, de alguém que entendesse, da gravação remota, que ia ficar mais fácil, que gravar em loco, ainda bem que a gente pensou isso pré-pandemia, se a gente tivesse a ideia diferente, talvez teríamos planejado tudo, e teria dado errado, né, então foi, foi uma sorte que a gente teve naquele momento, e mudamos o formato, mudamos a fórmula, mas sempre com o objetivo de, vamos tentar fazer algo descontraído, né, um papo de café, a gente até, antes teve um brainstorm, para decidir o nome, chegamos no Pó de Café da TI, né, que foi um nome justamente pensado, que é aquele papo, na hora do cafezinho, o pessoal da TI gosta de um café, a cafeína que energiza mesmo, aquelas emoções dos nossos ouvintes ali, e é algo que tem dado super certo, né, a gente recebe mensagem no Telegram, a gente recebe gente entrando no contato direto do canal de vendas, ou eu sou ouvinte aí do Pó de Café, então assim, é algo que surpreendeu, surpreendeu muito, muito além da nossa expectativa, na verdade, e é algo muito gostoso de fazer, a gente grava aí dois, três episódios por semana, e é super divertido, na verdade, a gente nem percebe que está trabalhando. Diogo, acho que você já respondeu um pouquinho na minha pergunta, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho com você, que é o seguinte, né, como transformar conteúdos densos, que é visto pela maioria das pessoas, como até conteúdos chatos, como segurança cibernética, LGPD, em conteúdos interessantes e divertidos? Qual seria o segredo, né, para criar esse tipo de conteúdos? E essa é uma pergunta chave, que muita gente nos faz, né, principalmente quando a gente vai convidar alguns convidados, tem convidados bem formais, a gente grava um episódio, episódio 51, com um professor, que é extremamente formal, de governança, que é algo ali muito rígido, né, governança de TI, é algo, pô, é muito organizado, como transformar isso em algo divertido? Então, o que a gente faz, na hora da gente escrever o nosso roteiro, a gente escreve, na verdade, tópicos, né, que a gente vai tocar, só que a gente nunca toca do jeito que está lá, não fica um negócio de pergunta e resposta, né, a gente, de repente, fala, ah, nós vamos falar de governança de TI, a gente começa a falar, às vezes, ah, qual o problema que já teve na hora da implantação, qual o que te deu mais, tirou risada, alguma coisa assim, a gente tenta pegar os convidados pelos pontos mais hilários daquele assunto, e aí tenta transformar aquilo também em algo não denso, né, a gente tenta evitar o técniquês, nós somos os três que estamos lá, somos muito técnicos na parte de TI, mas a gente tenta evitar falar termos, tenta simplificar ao máximo, e quando a gente fala, a gente tenta explicar aqueles termos, a gente sabe que tem ouvintes ali que, pô, de diversas áreas, como a gente fala de LGPD, fala de tecnologia, tem ouvintes da área jurídica, né, que estão querendo compreender mais, que é importante nesse momento compreender um pouco mais a tecnologia, e é vice-versa também. Então, tentar um papo descontraído, ter a descontração como nossa principal missão dentro do pódio de café da TI, é o que transforma esses papos em realmente algo divertido e gostoso de fazer. Acho que é bem por aí que a nossa, era a nossa ideia inicial que a gente tem conseguido manter, né. Diogo, agora eu quero que você revele os big numbers da empresa, quantos milhões você já ganharam com esse podcast, vendendo para cliente os produtos de TI? Estou brincando, Diogo. Diogo, é o seguinte, a gente quer saber, você falou que está com mais de 50 podcasts no ar, até o momento. Quais foram os principais resultados que vocês atingiram até agora com o podcast? E se você puder abrir números, por que não? Ah, com certeza. Assim, ano passado, como foi o primeiro ano, a gente fez sem nenhuma expectativa, sem nenhuma meta, era algo para ser sete episódios, a gente continuou, 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 até o final do ano, e falei, vamos fazer sempre, o pó de café da TI veio para ficar. E a gente se surpreendeu muito com, primeiro, a quantidade de downloads por episódio, a gente viu ali a quantidade de downloads vindo de 500, 600, 1.000, 3.000 downloads por episódio, e falou, poxa, é muito download por episódio de algo que não existia. Então, a gente ficou bem surpreendido com aqueles números. E a gente chegou no final do ano também, na retrospectiva da Spotify, na área de tecnologia, a gente ficou em 51, o podcast 51 da área de tecnologia, foi um marco surpreendente para a gente e super gratificante, né? E a gente falou, pô, agora no ano que vem a gente vai ter que ter uma meta, agora, se a gente conseguir olhar esses números aqui, a gente vai ter que ter meta de crescimento e assim por diante. Quando a gente fala em metas de conversão real, de vendas, né? No início, a gente não tinha criado nada, a gente não pensava em realmente converter diretamente aqueles ouvintes em vendas. É verdade, a gente faz o podcast sem esse intuito principal. Claro, se a gente converter, é muito melhor, é essa a intenção. A gente não ganha nada ali com o podcast em si, né? A gente tem que gerar e atrair novos clientes. Mas o principal intuito é realmente de ampliar a marca, né? Fazer aquele branding. E quando a gente está lá e no meio da operação de vendas, a gente nota que o cliente, a gente tem um CRM bem implantado e vê que às vezes o download veio ali por causa de um link, de uma publicação de podcast, ou iniciou ali por causa de uma publicação é muito gratificante. Então, a gente, ainda em termos reais, eu não tenho como mensurar isso para ser bem sincero para ti, em termos de vendas, mas em termos de números de audiência, a gente tem crescido gradativamente a cada episódio. É o que deixa a gente muito feliz com o trabalho que tem feito. Acho que hoje, em termos de download e acesso no blog, está pau a pau. E o blog está, sei lá, 15 anos no ar, nove anos no ar, só como o blog AC, que a gente mudou ele um pouco. É muito legal ver realmente o crescimento do podcast no Brasil, ainda mais, eu pude acompanhar um pouquinho de como era esse mundo antes de tudo isso acontecer, de tudo isso explodir, por causa principalmente da pandemia, mas uma coisa que é imprescindível e que vocês estão conseguindo, Diogo, é ficar na cabeça dos ouvintes. Então, criar essa marca com conexão, com fortalecimento, permitir que a empresa esteja presente ali no dia a dia das pessoas, é o que traz resultados tangíveis para o projeto de vocês. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora para quem está ouvindo a gente. É, não, com certeza, né? Assim, a gente também, nós éramos ouvintes como da área de tecnologia, muita gente é ouvinte de podcast, há muito tempo, antes até de podcast ser algo ouvido no Brasil, a gente ouvia podcast Gary V, outros podcasts aí, estrangeiros, que a gente sempre acompanhou. E a gente, pô, fazer aquilo lá para a gente era algo de outro mundo, a gente não é comunicador, nós não somos jornalistas, então a gente teve que estudar um tanto bom ali para a gente começar a fazer. A gente tem um Mr. Andrews aí que a gente costuma falar que ele faz de tudo, é tipo bombreu, de tudo o homem sabe fazer, então isso nos ajudou bastante, porque a criatividade dele agrega demais ali no podcast. Mas uma coisa que a gente, que foi sempre muito rígido, foi com relação à constância, né? Toda terça-feira, faça chuva, sol, aconteça o que acontecer, sai um episódio. E manter essa constância, eu acho que é fundamental para ter um podcast bem sucedido, acho que as pessoas não podem desistir, nosso primeiro e segundo episódio não foram mais bem feitos, não foram mais ouvidos, mas a gente continuou, fez o terceiro, o quarto e assim por diante, até a gente ver que está, pô, está ficando bacana, a gente conseguiu ali ter, entre aspas, vamos colocar bem entre aspas ali, um podcast profissional, vamos dizer assim, né? E deu certo, então acho que a constância, e a evolução é consequência, né? Um dia depois do outro você está melhor, você grava melhor, você aprende algo melhor, eu não comecei com esse microfone aqui, a gente começou com outro equipamento, a gente foi evoluindo até nesse sentido, quando a gente viu, pô, está bacana, mas está dando um ecozinho, vamos tentar melhorar isso, aquilo, quando viu, a gente já estava, todo mundo, os três ali, com o estúdio, o home studio montado em casa, e ficar gravando toda semana. É, uma coisa, uma curiosidade a respeito de constância, a gente ia fazer o InsiderCast, episódios aqui quinzenais, aí a aceitação foi tão grande, que a gente começou a fazer semanal, mas foi maior ainda, por isso que hoje a gente é diário, então... Pô, é um trabalho imenso ser diário, né, cara? Imagina aí que não é fácil, a gente faz um semanal, e sabe o trabalho que dá, porque o pessoal às vezes só ouve o podcast ali, e não sabe o trabalho de bastidor que tem, desde a produção, de achar tema, escrever roteiro, edição, um abraço para o nosso editor. Muitas vezes, o povo lembra, não é fácil ser diário assim, vocês estão de parabéns, eu ouvi bastantes podcasts aí de vocês nos últimos dias, e vocês estão de parabéns realmente. Eu gosto muito do CEO de vocês, mandar um abraço para o Punk. Um abraço para o Irineu, que paga os boletos da InsiderCast. Verdade, viu? Você contou sobre Constância, e foi passando o que é no filme na minha cabeça, a primeira temporada era só o Fábio, e aí era o Fábio só com a imagem, e a gente fazia os vídeos em formato de cenóide, aí depois eu e a Bárbara entramos na segunda temporada, e aí teve alguns primeiros episódios, que era muito engraçado, porque a gente gravava com a câmera em pé, do celular, e aí a gente se tocou que não, tem que deitar a câmera. E foi assim, cara, e hoje, por exemplo, a gente gravava no Zoom, aí a qualidade do Zoom não era tão boa, a gente tinha que procurar outra ferramenta. Então, assim, realmente, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, entenda o seguinte, se você quer fazer um projeto, se você tem um projeto de fazer um canal, seja no YouTube, no Spotify, se você tem um projeto de criar conteúdos para a internet, entenda, vai levar tempo. Vai levar tempo, você vai ter que gastar energia, e você vai aprender com o processo. Então, assim, eu não estou querendo desencorajar quem queira fazer, tá? Porque, assim, entenda, a dificuldade, ela não é algo ruim. A dificuldade, ela vem testar para ver se realmente aquilo é o que você ama fazer. Então, quando você ama fazer, você vai passar por essa dificuldade, você vai sofrer sim, tá? Não estou falando que não é fácil, não. Né? Mas, cara, passar por essa dificuldade, e ver, por exemplo, hoje, o nosso conteúdo com mais qualidade, a gente está dizendo pessoas que, poxa, o bate-papo aqui está divertido, é muito gratificante. Então, se você quer fazer conteúdo, persista, tá bom? E falando nisso, Diogo, já entrando um pouco, eu falei um pouco de coisas desafiadoras, agora é aquela hora de tirar um pouquinho o crachá do nosso entrevistado, a parte mais humanizada do episódio, onde a gente fala não só das conquistas e vitórias, tá? Mas a gente quer falar, principalmente dos desafios profissionais. Eu queria saber quais foram os seus principais desafios profissionais, como você superou eles, e se você pode falar um pouco do aprendizado que esses desafios te trouxeram. Vamos lá. Só com relação ao podcast ou em geral a toda a profissão? Tudo, tudo, tudo. Conta um pouco a sua história, porque a gente quer saber, né? A gente quer saber, pode contar. Se for 15 minutos, se for um faroeste, acabou. Vamos lá, eu vou tentar resumir um pouco, né? Eu trabalho com TI, na verdade sou apaixonado por tecnologia, mas por formação, cara, eu não tenho nada a ver com tecnologia. Se olhar meu LinkedIn, eu sou agrônomo e administrador de empresa, né? Então, assim, por que foi pra essa área? Foi a questão dos pais, a diferença dos pais lá atrás, eles queriam que eu fizesse na área agrícola, né? Eu sou goiano, e eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, fiz high school lá, etc. E eles falaram, não, você vai ter que passar a fazer agronomia, ah, tá, e na UFG, ah, tá, eu fui, entrei e tal, mas enfim, não era a minha praia, eu sempre gostei de lidar com TI, com informática, e trabalhei, comecei trabalhando nos negócios de família por muitos anos. Então, acho que o momento mais desafiador pra mim foi o momento que eu tive que decidir, pô, isso não é a minha vida, eu não vou ser feliz aqui, não importa se eu ganhar dinheiro ou não, mas não é o que eu quero pra mim. E esse momento foi muito difícil, porque eu tinha, toda a questão profissional que eu já tinha criado até ali, uma bagagem, eu não era bom no que eu fazia, né, mas eu tinha a questão familiar, eu tinha que abandonar tudo aquilo sem ter nada em vista ainda. Então, foi o momento que eu dei um basta e dei um tempo ali pra mim pensar, e a gente ficou ali há algum tempo ainda pesquisando, tendo o que fazer, até surgir a oportunidade de começar na Figo, né, a Figo é a dona da C-Soft, é a marca que engloba toda a holding aí, que até o presidente da Figo fica lá em Austin, amigo meu, Emmanuel, mandou um abraço pra ele, então ele foi e chamou, vamos montar essa empresa aqui e vamos vender software, eu falei, pô, cara, aí sim, aí é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de TI, eu gosto de informática, eu gosto de lidar com essa área. Claro que demanda muito estudo, muita certificação pra compensar e assim por diante, então a gente, lá eu, Augusto, meu outro sócio que cuida da parte técnica, ele é extremamente técnico ali, se não fosse ele, a gente não tinha as entregas, eu cuido mais da parte comercial realmente, marketing desde o início, a gente começou a criar, e é uma empresa do zero, você imagina, três pessoas e um quarto, assim, vamos dizer, era mais ou menos assim, e às vezes cada um o seu, porque ele estava lá nos Estados Unidos, Augusto na casa dele, ou na minha, e aí começar uma empresa hoje que fatura alguns milhões, e sei lá, tem 40 colaboradores já, e do zero, foi realmente um momento muito difícil, desafiador, mas muito gratificante hoje olhando pra trás, né, e aquele momento que eu fiz essa transformação, que eu larguei tudo que eu ia fazer e abandonei ali o meu percurso pra ir pra essa área, pra chegar nessa área, concluir, foi pra mim o momento mais difícil, com certeza, de toda a minha carreira e minha jornada até aqui. E aí tiveram vários outros, né, e uma coisa que a gente sempre tem é a persistência, né, que nem você falou aí de constância e persistência, isso tem que ser tudo na vida, e a gente evitar ser o perfeccionista. Desculpa, evitar ser perfeccionista, né, porque às vezes você fala, pô, eu quero o podcast mais perfeito, eu quero lançar um episódio sem defeito nenhum, e ele nunca sai, a gente nunca consegue lançar. Então o conceito do ágil, de MVP, né, o produto mais viável possível naquele momento, é o que a gente sempre diz pros nossos colaboradores, diz pra nossa equipe, é o melhor possível pra hoje, tem que ser hoje, é, então vamos lançar, não importa, a deadline é hoje, vamos lançar do jeito que tá, e vamos aprender melhor pro próximo, e é assim que a gente tem feito, eu acho que isso aí é o que eu aprendi com o decorrer da vida. Poxa, Diogo, a sua história, até pegando do final agora, do lançamento do podcast, vem muito o que a gente, aconteceu com a gente aqui, a gente idealizou o podcast em outubro do ano passado, ficamos lá, vamos lançar, vamos lançar, vamos fazer o melhor, vamos ter a melhor qualidade, vamos ter a melhor qualidade de som, qualidade de imagem, o melhor, o melhor entrevistado, e não lançava, aí nós três chegamos num acordo, eu, Cleiton, Bárbara, vamos lançar, vamos ver o que vai dar, né, e a gente lançou, em dezembro a gente fez, em dezembro a gente começou a fazer as gravações, avançamos o período do Natal, Ano Novo, gravando, chegamos em janeiro com um bom estoque, vamos começar a soltar então, para ver o que vai dar, e a gente vai sentindo, vai modelando, vai melhorando de acordo com o processo, né, você falou, no processo suave, é isso aí, tem que lançar, né, cara, se você colocar a mão na massa, se a gente ficar esperando realmente, a gente, nós como seres humanos, sempre achando defeito no que a gente faz, acha que pode ser melhor, pode ser melhor, sempre pode realmente, mas no conceito de vídeo, de produção, de conteúdo, você tem que deixar o público ver o que eles acham, a opinião deles é a que importa, né, e aí você aprender com o próximo, eu acho que é esse aí o conceito, e a dica que eu deixo para todos os ouvintes aqui, qualquer coisa relacionada a conteúdo, marketing, cara, lança, vê o que acontece, vai para o próximo, melhora. Poxa, legal, e muito legal ter ouvido um pouco da sua história também, das suas mudanças, de quanto você apostou nesse desafio, de empreender no Brasil, que é desafiador, e o quanto a empresa cresceu, e o quanto você acredita na produção de conteúdo. Diogo, a gente está chegando no final do episódio, uma pena, passou muito rápido, quando o podcast está correndo, é porque foi bom, né, galera? Com certeza. A gente não viu aqui os minutos passarem, eu queria que você deixasse o seu recado final para a gente, e também deixasse os seus contatos, eu adorei o nome do seu podcast, o Podcafé de TI, assim, nome fantástico. É isso aí. Registra ele, se você não registrou ainda, hein? Não, está registrado. Olá, galera, eu agradeço a vocês imensamente, pelo prazer de estar aqui falando, sobre essa jornada, falando especialmente, sobre o Podcafé da TI. Eu queria agradecer aos ouvintes aí que acompanharam a gente até aqui o final, deixar aqui meus contatos, sou Diogo Junqueira no LinkedIn, o meu e-mail é diogo.junqueira.com.br, e se você não conhece o Podcafé da TI, está em todas as plataformas, busca lá, pesquisa Podcafé da TI, vamos tomar um cafezinho com a gente, deixe a sua opinião, manda lá dicas, informações, o que você quiser ouvir, a gente está pronto para tentar produzir da melhor maneira possível. Poxa, Diogo, muito obrigado, foi uma honra contar com você aqui no Insidercast, saber um pouco da sua experiência com o conteúdo educativo, e é muito legal saber que gente como você, que às vezes tem os desafios do dia a dia do trabalho, quanto você consegue transformar um assunto que é difícil de entender para o público final, às vezes você está falando até com o público B2B, que às vezes é um pouco mais difícil de acessar do público B2C, que é o cliente final, trazer e conseguir traduzir uma mensagem que engaje, e que gere realmente um engajamento para uma possível compra de um produto, uma possível reintenção também, porque o cliente seu também está ouvindo, e está curtindo o teu conteúdo, e sabe que você tem propriedade para falar, e autoridade para falar, a gente acredita muito nesse modelo de conversão, e é um modelo que custa mais barato do que, como você falou, muito mais barato do que uma inserção publicitária, tanto nas mídias tradicionais, quanto na internet, que aumentou muito o valor. Diogo, foi uma honra contar com você aqui no Insidercast, Insidercast, a gente espera bater um papo aí no futuro, para saber como está andando esse projeto, está super curioso aqui para saber mais as novidades, e queria chamar aqui a Bá para o recado final. Bá, está na tua nave? Estou aqui na minha nave, não com o microfone tão bonito quanto o do Diogo, não tão chique, mas estou aqui na minha nave, agora com melhorias técnicas, melhoria de imagem, melhoria de som, vamos evoluindo, constância é tudo, como dissemos aqui, foi um papo muito gostoso, realmente passou muito rápido, foi muito legal conhecer a história do Diogo, que de agrônomo, virou podcaster, por acaso, mas que tem conteúdo, tem embasamento, tem constância, tem qualidade, tem simpatia, eu acho que isso são ingredientes perfeitos para uma receita de sucesso, então, Diogo, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite, obrigada a Fá, obrigada a todos os insiders que acompanharam mais esse episódio maravilhoso do Insidercast, e vou chamar ele, Cleiton Lúcio, para se despedir, Cleiton, é com você. Obrigado, Bá, obrigado, Fábio, deixa eu só mexer na câmera aqui, que está aí, agora acho que está, está, está bom. Obrigado, Diogo, também, por estarmos convite, eu acho que a mensagem do episódio foi tanto, como posso dizer, produzir conteúdos que você gosta, e que você tem domínio, de maneira descontraída, descontraída, e também que persistência e consistência te levam muito longe, não é? E de novo, gente, como eu disse, durante a conversa com o Diogo, cara, se você quer fazer uma coisa, faz, e como ele disse também, se for para entregar do jeito que for para entregar, entrega, porque isso gera muito aprendizado, eu acho que o perfeccionismo acaba matando, muitas vezes, muitos talentos, e muitas pessoas apaixonadas por vários assuntos, que simplesmente querem entregar o melhor do mundo, e eu vou te contar um segredo, tá? O seu melhor nunca vai ser de primeira, absolutamente nunca vai ser de primeira, se foi de primeira, você podia fazer melhor, simples assim, tá bom? Então, muito obrigado, Insiders, para vocês que nos assistiram até aqui, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, se você não está assistindo pelo YouTube, arroba InsiderCast, e nós temos o nosso e-mail de contato para dúvidas, sugestões, críticas e indicações de convidados, que é o contato, arroba InsiderCast.com. Então, muito obrigado por nos assistir até aqui, e como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.